Fala aí pessoal, tranquilo ou bom? Mais um vídeo começando aí pra vocês E o vídeo de hoje é o tão esperado vídeo de perguntas automotivas Então vamos pro vídeo e solta a vinheta aí Lembrando que eu não tenho uma vinheta Bom, vamos aí para a primeira pergunta Que é a do Murilo MRS Ele tem uma dúvida de um hatch com a média de 100 mil reais E ele perguntou o que vale mais a pena Se é um Focus Titanium ou um Golf Highline 100 opcionais Manda salve, tamo junto Salve pra você Murilo aí, tamo junto Bom, eu sou fã de Golf e vou adiantando pra vocês Eu sou fãzaço de Golf, eu gosto pra caramba de Golf Eu particularmente prefiro o Golf porque ele tem uma lista de opcionais maior do que o Focus em minha opinião Sete airbags de série, vai ter o teto solar Se você colocar de opcional, se eu não me engano Cara, vai ter outras coisas também como a multimídia dele Eu acho mais completo que o SYNC da Ford Vou falar bem a verdade pra vocês Eu acho a multimídia da Volkswagen muito melhor do que a da Ford Eu acho que ela dá 10x0 Porque ela tem algumas funções relacionadas ao carro Ela é conectada ao carro Mas a multimídia da Ford tá bem legal Esse SYNC 3 que eles anunciaram recentemente tá bem legal Eu gostei bastante dela Eu não cheguei a dar uma olhada ainda fisicamente com ela Só vi pelo Auto News, enfim Outros canais no YouTube até Falando de Auto News aí, gostaria de mandar um abraço pro Papo do PC Paulo Cruz aí Abraço pra você, ele comentou no vídeo da L200 Então muito obrigado PC Sou seu fã Acompanhe direto o Auto News e o Papo do PC Mas voltando ao assunto Como eu falei, eu prefiro o Golf Pois ele possui uma lista de opcionais maior Agora, gosto é gosto Eu particularmente prefiro o Volx do que o Ford Claro, o Ford tem muita tecnologia também O Fiesta Perdão O Focus ele é um carro que já tem bastante tecnologia embarcada Eu prefiro o Golf, como eu falei pra vocês Mas o Focus também é uma opção muito boa Então vai de gosto Mas eu particularmente prefiro o Golf Então vamos agora para a segunda pergunta A segunda pergunta é do TheSkyBR Ele perguntou qual é o melhor, o Volvo ou o BMW? Bom, eu prefiro o Volvo para conforto BMW também tem um conforto absurdo Porém, os carros novos da Volvo, por exemplo XC90, XC60 Estão vindo com uma tecnologia absurda E agora se for para focar em desempenho Eu prefiro com certeza BMW BMW M2, M3, M4 Enfim, esses carros esportivos deles Eu prefiro muito mais Porque eu acho que é um carro assim Que é sensacional O trânsito para para olhar você É nada mais se for aquela azul Aquela BMW M3 com aquela cor azul Que até inclusive é um carro em destaque do Forza Horizon 3 Que é um novo jogo da Microsoft Enfim, voltando ao assunto Vamos falar a verdade Se for para ter um carro de luxo Vamos ter uma BMW Agora se você tem uma família Viaja bastante Enfim, não gosta tanto de esportividade Vai de Volvo Porque o Volvo é um carro sensacional Com certeza, sem sombra de dúvida Ele é um carro com muita tecnologia embarcada Isso é uma coisa boa Que a Volvo está focando agora bastante no Brasil Com os seus carros Isso é uma coisa muito boa Mas eu particularmente prefiro o BMW Agora conforto, com certeza a Volvo Agora a terceira dúvida É do Alexandre Xavier Que ele falou assim Comenta sobre a Trailblazer E tem uma Eu tenho um SW4 Que deu manutenção E quero trocar com a Trailblazer Bom, a SW4 Ele é um carro Ele é um carro muito cobiçado E muito falado De muita gente Pois ser um carro valente Um carro muito bom de revenda Enfim, ele é um carro Claro, com tecnologia japonesa Fala em picape Fala Toyota Porque é referência mundial Não adianta Tem muita gente que gosta De ter essas marcas japonesas Tentam imitar Mas não conseguem Porque a Toyota Ela é líder Não adianta Como eu falei pra vocês A Toyota pegou uma confiança De seus clientes Isso é uma coisa Que quando pegou confiança Todo mundo vai continuar Pegando o carro da marca Agora Se for pegar a Trailblazer É um carro bem completo Vocês estão vendo as fotos aí Ele é um carro bem completo mesmo O interior, exterior As linhas dela São muito bonitas mesmo Eu quero em breve Fazer a avaliação dela sim Se o pessoal pedir aí Vou fazer a avaliação dela sim Em breve aqui no canal E ele é um carro muito bom Eu trocaria sim A minha SW4 Não sei em qual ano Que é a sua Meu Deus Cansado Meu Deus Se for uma 2012 2013 Acho que vale a pena Trocar por uma nova Vai ser show de bola O investimento Acho que vai valer a pena sim Pois, claro Vai ser um carro mais novo Enfim Vai ser um carro Que não vai ter tanta manutenção Você falou que a sua SW4 está tendo manutenção Então acho que vale a pena Trocar sim Quarta pergunta Acho que é quarta né Deve ser quarta pergunta Bom É do Shotgun Games Ele perguntou Curiosidade automotiva Quero saber um carro bom No estilo SUV Para eu comprar Com um preço aceitável Sem ser um lançamento Espero a resposta Bom Eu separei alguns carros Para você Sem ser lançamento Eu separei a Export Eu separei também A Duster Perdão E também A Renegade Claro Muita gente vai me xingar Que eu estou escolhendo A Renegade Por sim Algumas versões De motorização dela Ela é manca Já ouvi dizer Nunca andei uma Renegade Vou ser bem sincero Para vocês Mas Renegade Ela até que é Uma boa opção Pois ela é um carro Até que Bem confiável Ela pegou bastante mercado Quando lançou Foi um carro Que quando lançou Explodiu de venda Tinha filha de espera Para comprar Eu acho que é um carro Interessante Para você estar pegando Com SUV Sobre a Sport Amigo meu tem uma Em breve eu vou fazer A avaliação dela Para vocês Com certeza Você pode notar Que vai ter a avaliação dela E pode pegar É um carro bom Só que eu acho Que não vale a pena O investimento Em pegar uma Power Shift Porque o que acontece Eu já vi muita reclamação Do câmbio Power Shift Não sei se isso é verdade Para vocês Só estou falando Comentando aqui Para vocês Eu nunca tive Ford No caso Era mais Power Shift Dos novos Eu nunca tive Então Eu só estou comentando Para vocês Que o Power Shift Pode ser que ter problema Não sei se é verdade Isso Como eu falei Ele é um câmbio Amado por uns E odiado por outros Então vai valer Do seu gosto Renault Duster O que acontece Eu tenho um Renault Inclusive Estou aqui dentro Do Sandero 2010 Muita gente fala Francês não presta Presta sim Para quem está falando Que francês não presta Presta sim Ele é um carro Muito confiável Inclusive Estou aqui dentro Do Sandero 2010 Estão podendo ver aqui Esse aqui é o Sandero Ele é um carro Que a gente está Praticamente um ano Já com ele E até agora Nada de problema Nada, nada, nada Nada de problema A gente pegou Esse carro rodado Estava com 100 mil km Rodado Esse carro Está bem rodado Era o carro de empresa 2010 E nada de problema Até agora Não apresentou Nenhum tipo de problema Até agora Só alegria para a gente Esse aqui é um carro Que a gente usa Para o dia a dia E ele é um carro Muito bom Agora falando da Duster Ela é um carro Da Renault Claro E eu nunca andei Em uma Nunca tive Ainda bem Porém Ela é um carro Muito boa Eu gosto bastante Do design dela Que ela é um carro Mais altinho Mas para quem Gosta de uma posição Mais alta de dirigir Sabe Ela é um carro Assim Mais para um público Mais específico Eu acho que valeria Sim pegar a Duster Pois ela é um carro Que já vem meio completo Vem com a multimídia Já Enfim Já vem com trio elétrico Trava elétrica Enfim Em algumas versões Até mesmo banco de couro Isso é uma coisa Muito boa Então as minhas Três recomendações Vão ficar pelo Renegade A X-Sport E também A Duster A Duster Sem ser lançamento Agora com o lançamento Vai ter HRV Vai ter Kicks Vai ter aquele da Toyota Também O CHR Enfim Vai ter outros carros aí Mas como você não quer lançamento Essas três opções Que eu falei para você Estão bacanas Vamos agora para a última pergunta Que é do Emmanuel Souza Ótimo vídeo Muito obrigado Ele falou assim Você acha melhor comprar Um Onix ou um Prisma Eu perguntei para ele Que ele tinha família Ele falou que o carro Era para quatro pessoas E bom Atendendo a sua pergunta Sim Vale a pena pegar um Prisma Pagar um pouquinho a mais Para pegar o Prisma Se você viaja Digamos que Sei lá Duas vezes a um ano Por exemplo Como é para quatro pessoas O Onix Acho que vai fazer falta No porta-malas Sim Pega o Prisma Que eu acho que é a melhor opção Agora se você faz Somente uma viagem por ano Eu acho que vale a pena Mais pegar o Onix Porque você não vai gastar Tanto dinheiro E também ele vai ser um carro O porta-malas dele Você não vai usar tanto assim Agora Faz bastante viagem Durante o ano Ele é um carro Que você carrega bastante coisa Pega o Prisma Sem sombra de dúvida Mas enfim pessoal Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Se inscreve no canal Não se esqueça de fazer As perguntas automotivas Para o vídeo número 2 Das perguntas E é isso daí A gente se vê No próximo vídeo Valeu